Fala galerinha, aqui quem fala é o VitorCov, vejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Skyward, galera Survival Games o servidor não tá pegando, então eu tô jogando aqui Skyward, galera E o Skyward, eu não vou falar Skyward de time, por quê? Porque mudaram, é o meu servidor só que não é mais Skyward de time Agora a skill, o dinheiro, toda a skill de todo o pessoal vai ficar comigo, galera Eu vou matar todo mundo, é nóis, então não é mais de time, então bora matar todo mundo Que é nóis, esse tá aí com a minha cofre, então vamos pegar os baus aqui, galera, dessa ilha E eu tô bugado, não sei o que que aconteceu aqui Tô bugado, tá todo mundo bugado O que que aconteceu aqui, lobby? Não sei o que aconteceu Ah, é para barra lobby, eu acho que travou o jogo O servidor falou para barra lobby, eu dei, galera Beleza, dei barra lobby, agora vamos voltar lá Aqui, ó, vamos voltar aqui, galera E amanhã vai ter fatios, mini-game, pvp e cirurgia E domingo vai ter a casa nova Por que eu não tô indo? Tá, galera? Domingo vai ter a casa nova, cirurgia e Skyward Galera, então não perca esse divino maravilhoso que eu tô trazendo aqui pra vocês Dois milhões, dois milhões é nóis, hashtag família cofre E vamos que vamos, né, galera? Beleza Galera, fala para sua mãe, seu pai, sua avó, para todo mundo se inscrever no canal, galera E fala para os seus amigos de longe ou da sua escola, do seu, sei lá, do trabalho da sua mãe Não sei, galera, fala para se inscrever, galera Por favor, que eu perdi bastante inscrito Eu tô muito triste, né? Mas eu recupero, galera, nós Se eu não recuperar, eu vou ficar triste Também, mas tudo bem Vai começar em quatro, três, dois, um Começou, galera A partida Vou pegar nosso bala aqui Já uma espada, beleza, galera Não é de time, só para lembrar Porque eu gostei, assim Sério, galera Esse servidor, galera É o Block Lange É o mesmo servidor que eu jogava com o Renan Aquele servidor, sabe aquele servidor? Que eu e vocês A gente tava jogando Scar de time É o mesmo Só mudou que tiraram Agora é Scar normal Não é mais de time, galera E eu gosto, assim, galera Por quê? Porque a skill ficava pro Ficava pro meu Algumas Kill ficava pro meu time Porque eles matavam também Eu também, galera Algumas kill Mas ficaram poucas Kill pra mim Eu não gosto disso, né, galera Poucas kill pra mim Por quê? Eu quero muita kill, galera Por quê? Eu quero muita kill Ah, o Scorpion Ah, mano Ah, mano Oh Oh O cara me matou, galera Mas tudo bem Vamos pra outra Partida aqui E vai começar em Será que vai demorar Partida pra começar? Não sei, galera Então eu Eu volto Bem, galera Voltei Aqui, galera Vai começar Aqui a partida Beleza, galera Vai começar Vai começar A partida Aqui, galera Que vamos É nóis Beleza, galera Começou a partida Então vamos que vamos Pegar aqui Beleza, galera Consegui uma aqui Amadura Espada Bloco Vamos ver se tem alguma coisa De Bote nesse baú Tem Capacete Eu já tenho Não, galera Beleza Só falta a calça De demodiar Não sei qual vai vir Mas tudo bem Vamos que vamos Ganhar essa partida Que é nóis Beleza Espere o Flamengo da Coffee Tamo junto É nóis, galera Vamos que vamos, né Se eu morrer Eu vou ficar puto Vou ficar triste Pra caramba Se eu morrer, galera Mas tudo bem Tem um cara aqui Ah, morri Oh Que lag Que lag Lag Ah, oh Voltou aqui, galera Que lag do caramba Voltou aqui Meu Deus Foi um lag O servidor tá com lag Agora, galera Que saiu o escala de time Tá lag pra caramba Mas tudo bem Cadê o cara, meu Não quer matar o cara Cara Eu não tenho picareta Ferrou O cara tá aqui Nossa, cara Tirei a escada, galera O cara não vai conseguir subir O que que eu faço? Eu desço E mato Mano, o cara tá forte Pô O cara tá forte Nós mata aqui GG pra nós GG pra nós Matamos 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 Nós mata Nós mata demais Nós mata Nós mata, galera Nós mata demais Vamos vir aqui Mano, olha Olha o lag, mano O lag do caramba Galera Que lag do caramba Mas vamos pra outra partida Galera Rapidão Então eu já volto Bem Galera Voltei Vai começar a partida Galera Em três Não Cinco Quatro Três Dois Um Começou Galera E lembrando Que é na De time Então Esse mapa Galera Muito bom Galera Porque esse mapa Eu vou pro meio Fácil Galera Vou pro meio fácil Mas se Eu tenho que me equipar rápido Galera Pra ir pro meio Porque Esse mapa Esse tipo Esse mapa Eu vou pro meio rápido Porque Esse mapa Eu acho que é o fácil Não fácil Não é difícil Nem fácil Mas é complicado Ir pro meio Né, galera Porque Por causa do lag Mas aqui é bom, galera Esse meio é bom Porque aqui Pode ter alguma coisa Que eu queira Não sei E agora Não é de time Então É eu Contra todo mundo Aqui no meio Então Eu tô ferrado E o lag Também atrapalha Pra caramba, galera Porque se eu tiver Se eu tiver Com alguma coisa Aqui Matando alguém O lag Vai atrapalhar O lag Vai atrapalhar Com certeza Que que é isso? Oh, oh Ah, mano Oh, que 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 é isso, mano? Tô pegando os itens, mano Oh, que 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 é isso, galera? E bem, galera O vídeo Bem, galera O vídeo vai ficando por aqui Já deixando o seu like Se você não for inscrito, galera No canal Se inscreva E, mano O título desse Desse vídeo Vai ser o O lag O lag Porque, pelo amor de Deus, galera Mas já deixa o seu like aí, galera E é nóis